Deixa eu falar um recado pra você, aproveitando esse final de ano, já as férias, muitas pessoas já entraram em férias, né? As escolas, já faz até um tempinho. Vai almoçar no Mirante, leva sua esposa, sua família, vai almoçar no restaurante Mirante, põe as imagens pra nós. O Mirante é tradicional aqui em Piracicaba, é estacionamento à porta, ambiente climatizado e você vai poder saborear o melhor pintado do Brasil. Título esse, merecido, viu gente? É merecido. Você vai no Rio de Janeiro, tem restaurante no Rio de Janeiro que vende assim, o melhor pintado do Brasil de Piracicaba, lá no restaurante do Rio de Janeiro. Tá aí, esse é o pintado, olha que delícia. Então você vai almoçar com a sua esposa, levar sua sogra pra almoçar, levar sua mãe pra almoçar e aí você vai ficar feliz ali, tranquilo, almoçando no restaurante que é tradição, tradição gastronômica da nossa cidade. O restaurante Mirante. E amanhã você vai ficar sabendo um pouco mais da história no Mirante, viu? Tem uma matéria especial sobre o Mirante, contando, o Agostinho vai estar contando toda a história do Mirante aí, falando como que surgiu, né? Os anos aí, há 51 anos de tradição gastronômica em nossa cidade. Vai almoçar no Mirante amanhã. E amanhã você vai ficar sabendo um pouco mais da história do Mirante.